Domingo de Páscoa. Hoje é o dia em que se celebra a ressurreição de Cristo. Mais do que nunca, é importante refletir sobre o sentido desta data, que é de renascimento e de renovação. Uma nova ordem mundial está surgindo. E a gente precisa se reinventar. Ninguém pode duvidar da gravidade da situação. Temos que nos preparar para um período difícil pela frente. Lutamos contra uma pandemia. Para a qual ainda não existe remédio comprovado cientificamente. Por ora, os instrumentos mais eficientes são o isolamento social, o fortalecimento do sistema de saúde e as medidas para atenuar os efeitos da crise econômica. Os países que não fizeram o isolamento social tiveram que voltar atrás. Viram que sem ele, muito mais vidas seriam perdidas. E a economia demoraria ainda muito mais. Um tempo muito maior a se recuperar. Não dá para relaxar. Não dá para sair às ruas sem necessidade. Muito menos, não dá para descumprir as recomendações de higiene pessoal. Sabemos que no Brasil o pior momento ainda está por chegar. E por mais que estejamos trabalhando para mudar a nossa realidade, Cuiabá não é uma ilha. A pandemia é para valer. Estados e municípios estão se esforçando para evitar o colapso da saúde. Aqui em Cuiabá estamos fortalecendo o sistema, aprofundando um trabalho que já estava em curso. Mas só podemos vencer essa guerra com o engajamento de todos, incluindo as nossas empresas. A sociedade civil organizada é uma frente importante dessa luta com cestas básicas, abrigos e alimentos. Isso ainda será necessário por um bom tempo. A palavra de ordem agora é solidariedade. E ela pode existir de várias formas. Governos de todo o mundo estão investindo cifras gigantes para salvar pessoas, empresas e empregos. Se informe sobre as ações do governo federal e oriente outras pessoas a fazerem o mesmo. Com isso, estaremos beneficiando suas famílias, sua renda, seus empregos. A redução do isolamento será gradual, responsável e sempre. Sempre respeitando a saúde e a vida da população. Até agora, nenhum país voltou à plena normalidade. E mesmo depois da pandemia, pessoas, governos, instituições, não serão mais os mesmos. É a primeira vez que celebramos a Páscoa numa situação assim. O lado bom é que estamos na data certa para refletir sobre nosso jeito de estar e de viver no mundo. Vamos manter nosso corpo e cabeça saudáveis. Estarmos em oração, pensar positivo, fazer exercícios, cultivar a paciência. Vamos aproveitar as redes sociais para ficar conectados com as pessoas que mais amamos. E com isso, vamos aproveitar também para propagar informações sensatas, verdadeiras. Informações do bem. É tempo de união. Não importa em que campo da política você está, se você apoia ou não apoia a nossa gestão, ou qual seja o seu credo ou sua ideologia, vocês e eu queremos o mesmo. Vencer a guerra contra esse vírus. A Páscoa simboliza a superação do sofrimento, a vitória da vida. Cuiabá nunca se curvou ante as adversidades. Nossa fé sempre nos ajudou a seguir em frente. A gente sente agora a presença de Jesus por meio de pessoas que são exemplos vivos de seus ensinamentos. Os que curam e dão alívio nos hospitais e unidades de saúde. Os que deixam a cidade mais limpa. Os que transportam pessoas e levam os insumos para abastecer nossas farmácias e garantir o pão nosso de cada dia. E os que praticam todo dia a arte de confortar os famintos, os doentes e os desamparados. Eles agem com o Espírito de Jesus. E é com esse Espírito, unidos, solidários e com esperança no coração, que vamos vencer essa pandemia. Que o Senhor Bom Jesus de Cuiabá abençoe toda a família cuiabana. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Obrigado.